E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal QI das Ribas rapaziada Se inscreva no canal, ative o seu like, deixe nos comentários, top 5, top 10, MCs, deixe nos comentários Sempre as melhores sugestões de temas rapaziada e sugestão de batalhas Pra gente fazer reação aqui no canal QI das Ribas, vamos aos semi-inscritos Bora lá reagir às batalhas, já tô fazendo hora de mais, só bora Se prepara porque na rima nós dois é crack, nós dois vai fazer sem sentir o toque Saudade do terror da resposta que sente o drama do ataque Irmão, mas só que você se esqueceu, não sento o drama, você se engana porque nenhum drama é eu Então agora, mano, você sabe o que aconteceu, esse é o terror da resposta, esse é o rei do Coliseu Caralho Mas a situação tá feia, rei do Coliseu, o que que acontece se você vem pra aldeia, não entende nada Por isso agora é um enrustido, rei do ataque, da resposta e da postura O que é que acontece não é rima em brasa Ele vem rimar de dupla comigo e te manda de volta pra casa Se pegou tua visão, agora eu vou fazer frio Eu não sou o terror da resposta, tô mais que o terror do guri Realmente o terror do guri Com as rimas mais horrorosas que no palco eu já vi Você é o nego drama, eu sou MC que tem conquista Jogando uma bomba, eu sou o japa terrorista Ele é o japa terrorista Mas o Apolo sempre apanha pra mim, é um sábio masoquista Então agora ele acha que tá abalando Quando o CK roubou o otário, ele tava te elogiando Aqui nessa função, o terror do guri, MC de decoração Que não vai palpitar o coração Sem ataque, sem resposta, só suporte e zero de construção Zero de construção, isso que você me disse Agora na minha frente você só paga onde eu já disse Só que eu fiz minha história quando eu rimei na pista Você não tem construção, isso apaga de beat mista, caralho Da hora, da hora Cada voz tem mais do que isso, tem um coração O guri vai falar que nós não tem a rima, nem fome, nem a construção Eu sou verdadeiro, rimo pra tu, pros filhos, pros netos Porque eu também já vi um pedreiro que era mais inteligente do que um arquiteto Isso aí que você não compreendeu Por isso sendo compensa, souberto, deixou para mim e você esse poder Um pedreiro que você não entende Que ele era o nem quem o desenrolo Eu que sou o pedreiro dessa cena Amassando você tijolo por tijolo Tijolo por tijolo Você já tá ligado que agora, meu mano Você nunca tem adultério Mas eu tava aqui quando não tinha microfone Agora eu já falo sério Eu que rimei tijolo por tijolo E olha hoje Mas fez um império Ué, esse cara é que eu não vi na galera nota Esse cara é da minha região idiota Na verdade, mano, eu acho que você é pedreiro Porque escreve a decorada dentro do bloco de nota, pô Cê tá ligado que eu sou engenheiro e ele é o peão Sabe por quê? Eu já jogo a ideia e ele termina toda a construção Mas você não encaixa no beat, por isso agora sentiu a dor Na batalha eu não mato o Bob Mas eu matei o guri construtor Ué, caralho, tem vibe não Hoje eu mato você, tá perfeito Pra cada um eu tenho um caixão O guri construtor que era um desenho Bob o construtor eu te mato na rinha É outro desenho que cê conhece J.J. o jatinho cheio de cocaína Por isso eu caio aqui, bote Não entendeu? Agora eu vou dizer Cê veio me chamar de vitimismo Sem colocar uma rima na rua Responde, quem é você? Quem que sou eu, meu mano? Acho que agora você não entendeu Essa cafeta, por isso que agora cê sabe Na minha frente se morrer Quem que sou eu, né, meu mano? Sabe que agora a preté te rejeita Quem que sou eu? E o cara que levantou onde cê pisa Então guri, cala a boca e me respeita Um, dois, dois, seis O que I'm, vai, vai, vai E aí, cê? Não consegue nem ficar sério Porque sabe que isso aqui é piada Fica Thiago, quando não tem rima Ele vem Vou dar uma carteirada É sempre assim E quando não é isso Eu imagino a clichê Mas agora acho que cê morreu Então a vitimã do caso é você Combien de voz Construiu, para depois instruir Sua instrutor vinha te instruir Não adianta nada, mano Você tem os seus erros na rua Se hoje você não veio com a senha de mim Túdoré, não dão mim Por isso que eu falo pra ti Tava disposto a assassinar o bosta do teu parceiro E ele falou Me salva teu com centro de ih Eu nem precisava responder Porque a voz de Deus também é a voz do povo Por isso que eu vou falar de novo Essa porra é uma navalha e agora eu te decolo O Thiago chama pro desafio E quem tá correndo é o merda do Apolo Já mais, já mais, já mais Maneiro, maneiro Vambora Eu falei pra do Apolo, tira lá o hipopá Por isso que agora é o do it e assassina Porque eu sou péssimo em jogos de azar Só que eu sou ótimo no jogo que é de rima Eu te falo mano, essa é a de bumba Por isso que eu resolvo agora e não depois Da hora, pode juntar um com o outro Porque eu mando uma rima só pra poder matar um pai Cê não entendeu é porque agora é por engano Como que você vai batalhar os dois Viramos amigo depois de inimigo na sete anos Agora meu mano não é por engano Cê entendeu que agora nós incomoda Cê não lembra da rima do JP Do Breck e o Preto Unido vão ganhar na porra Bom, o Nel é muito bom, mano A rima é de quem? A rima é de quem? O Nel rima muito, mano O Nel rima, mano Rimas em 3, 2, 1 Fima Então vamos lá em braço Viu a cima da sete anos Eu nunca faço pano Cê veio por engano Na verdade é como se fosse um flashback Que agora aqui na sua frente Eu já sei que eu tô explanando Você não entendeu? Que a ideia aqui é mais louca Alguém leva uma toalha para o JP Porque o ovo dele tá entalado aqui dentro da sua boca O guri é uma sonha Abora Daora É, eu lembro do que você faz curiola E você não respondeu Eu fico falando nas estrelinhas Diz o que você quer fazer na minha Mano, você sabe muito bem Eu JP, título de MVP O guri pode esperar logo Aê, 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 aê Você é um babarrado Eu não tenho um colar aí no meu pescoço Mas eu te garanto que eu sou um MVP do povo Maneira, maneira Só bora Olha gente Humildemente Ele falou que ele é o MVP do povo Eu sei, sua rima é complicada Eu faço simples Eu faço com o outro E é por isso que eu vou rimar de novo Cê sabe bem que cê vai respeitar o moço Aê, meu mano Ano que vem cê vai ganhar Esse ano cê me respeita Porque tá no meu pescoço Uau É um monstro aí, mano Tchau, tchau Tchau, tchau O bora O bora Só que agora eu faço boazinha Se não fosse o Thiago aniversário nem existiria Ai, isso não fala Aqui sou imbecil, fica com aniversário Que eu fico com as quatro maiores do Brasil Eu não te ouço Mano, pro Thiago eu vou cortar o pescoço Joga o seu nível no calabonço Vou procurar o estadual com o Thiago Dentro do meu bolso Da hora, da hora Estadual tá no seu bolso Vai pra casa do caralho Nessa época fruta eu já tava até aposentado Eu tava bem tranquilo enquanto eu faço assim O Apolo aprendeu a rimar vendo o vídeo do Thiago e do Leozinho Do Thiago e do Leozinho Se fosse isso eu ia ter rimar ruim Você tá ligado o mano que eu vou causar o seu fim Mas eu rimo muito justamente porque eu não aprendi assim Se não aprendeu assim Aqui você tá fugido Seria bem melhor se você tivesse aprendido Eu com 13 tinha 15 e eu dei Então aqui na treta Enquanto você tava lá na sua casa Vendo o vídeo e batendo punheta Vendo o Cursos Vendo o Cursos Fati-se Vamos ver Vendo o Cursos Enquanto o Cursos Providenciundo Vendo a minha Vendo o Cursos Vendo Vamos ver A gente Vendo 3, 2, 1 Que bom Uaaaaaaaah Abaço, mano Abaço, mano Até porque eu vou chegando, você sabe que eu já ganhei esse primeiro Até porque você sabe bem que hoje eu sou fristaleiro Andava atrás, nunca foi problema Marco Jackson andava e ganhou um monte de dinheiro Lino é muito bom, rapaziada Lino rima demais, mano Lino rima muito, rapaziada Se inscreva no canal, ativa o sininho Deixa o like, deixa nos comentários Top 5, Top 10 MCs Deixa nos comentários sugestões de temas E sugestões de batalha Se vocês querem que eu faça a reação aqui no canal Que idazinhos, rapaziada Tamo junto, é nóis, falou